Pode parecer engraçado aquilo que eu vou falar, pode até parecer uma bobeira, mas não é não. Já pensou em você receber um WhatsApp do Universo? Eu vou explicar porquê e você deve escutar esse vídeo até o fim, pra você poder entender aquilo que eu quero dizer. Quem aqui já passou pela experiência de de repente alguém comprou um carro, tipo, vamos supor que seu filho, seu irmão, comprou um carro, um modelo X. Logo depois, você que nunca tinha visto aquele carro na rua, tinha visto poucas vezes, começa a ver um monte desse modelo na rua. Você pode fazer um outro teste, você pode entrar num site desse aí que vem de carro, né? Escolha o modelo desse carro e começa a ver vídeos no YouTube aqui, avaliações desse carro. Passa aí boa parte do seu tempo vendo avaliações. Se possível, até veja vídeos de avaliações do carro que você gostaria de ter, daí é melhor ainda. Te garanto que se você sair às ruas, você vai começar a ver, pra todo qualquer lado, exatamente aquele carro que você começou a ver na internet. Isso acontece por quê? Você vai falar assim, ah, Thiago, isso é fácil de explicar. Isso porque quando você começou a prestar atenção, quando você começou a visualizar aquele carro ali, você antes que não prestava atenção, agora começou a prestar atenção. Você que diz isso, está correto, não está errado. Esse prestar atenção também pode ser equivalente a antes, já que tudo é frequência, a gente sabe que tudo é frequência, a ciência explica isso, né? Aquela frequência que antes você não percebia, agora você está percebendo. Isso porque aquele estado frequencial, que não fazia parte de você, agora faz parte de você. Por isso que você consegue prestar atenção. Então, olha só que coisa bacana. Parece simples, simples, mas é uma coisa extremamente poderosa e você pode utilizar a seu favor. Thiago, o que isso tem a ver com o WhatsApp? Já pensou você enviar o WhatsApp pra você mesmo, descrevendo tudo aquilo que você quer? E todo dia você olhar aquela mensagem ali, e automaticamente o cérebro seu não sabe aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade, entre aspas. Então, quando você lê aquilo, você vai integrar aquilo dentro de você e o teu corpo vai começar a emanar toda aquela energia como se aquilo já estivesse acontecendo. E com isso você vai conseguir cocriar e atrair com muito mais rapidez aquilo que você quer. Fica a dica pra você. Fica a dica pra você.